Música Música Para o meu jвоi do youtube Nesta Alemã penda Menda pra caralho po Música Foi uma classinha tartando pão sua puta Que fez a picada louca Boca se levantando com a sua puta Que fez a picada louca Lirando os amigos se deixa ter rinha Já vou me desentar com o cara Vocês estão curtindo aqui Oi, tupidão Eu já vim até enxugar Tudo ali, aquele eu corro Desde a sexta série Tá triste, a foi nesse eu corro De segunda série Repala, meu piru tá duro 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 Algo aqui na safadinha Deixa eu te falar Muito bito, atotinho Eu tô no T Foreign Tanto fogo na peseta, tanto fogo na peseta 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 Deixa de se poupar, moleque não chupa, aperte o marido da outra Márcio na safra, deixa de falar Márcio na safra, deixa de falar Márcio na safra, deixa de falar Márcio na safra, márcio na safra Márcio na safra, deixa de falar 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 Vem, 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 a vinhada é sindicato Vou socar, 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 vou socar Vem, vem, a vinhada é sindicato Ai, que piroca grande, essa boca me esgotar Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor O DJ tá muito louco, tá na onda do copão Embrasado na favela, é o famoso fudelão Tá tchaca, tá tchaca, tá tchaca, tá tchaca, tá tchaca, é sucadão Tá tchaca, tá tchaca, tá tchaca, é sucadão Fica de quarto, toma-lhe, pica Fica de lado, toma-lhe, pica Fica de frente, toma-lhe, pica Toma-lhe, poma-lhe, pica Puhar não da x Aurora Oi puhar não da x pickup Oi puhar não da x увидеть Oi puhar não da x rivals Oi puhar não da xauxota Oi puhar não da xochota Oi puhar não da x entrada Toma, 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 toma O DJ tá muito louco, cada onda do copão, embraçado na favela, é o famoso fudelão O DJ tá muito louco, cada onda do copão, embraçado na favela, é o famoso fudelão Se você quer mutaria, se você quer mutaria, mutaria, mutaria Vai novinha, vai sentando, rebolando sem parar Desce, 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 abenço perna Se você bota a piroca, ela corte pra fora, se vira a piroca, ela puxa pra dentro Se você bota a piroca, ela corte pra fora, se vira a piroca, ela puxa pra dentro Vai, toma, vai, toma, vai, toma as asas Vai, toma, vai, toma as asas Vamos começar a brincadeira Isso vem aí, isso vem aí, isso vem aí Me esconde Ela vem pra Vila Norma, dojinha pra dar xereca Ela só percebeu, a não vinha Dó de ordem até a fuga Vem, vem, vem pra Vila Norma Vem, vem, vem pra Vila Norma Gente, sou humil, pirro, inidrando na pepeca Gente, sou humil, pirro, inidrando na pepeca Vem foder, vem foder Piroca, piroca, tchanca, piroca, piroca, tchanca Piroca, piroca, tchanca, piroca, piroca, tchanca Gente, sou humil, pirro, inidrando na pepeca Piroca, piroca, tchanca, piroca, piroca, tchanca Gente, sou humil, pirro, inidrando na pepeca Gente, sou humil, pirro, inidrando na pepeca Piroca, piroca, tchanca, 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 t Mãe! O fome do ouvido te deixa pra basear E dá as perguntas, esse daí é o que eu já sei Toda chabadinha, a gente tava jogando assim E botando o ar no fim, descontrolada, muito toda de balinha E pensei no arco, e me falhou pra dar na tia